Hoje eu vou levar vocês para conhecer a Normandia, a região mais bonita que eu já visitei na França até agora. Conhecida como Terra dos Impressionistas por ter inspirado artistas como Monet, ela tem um super fácil acesso a partir de Paris e tem uma viagem possível quando você estiver aqui pela França. Nós passamos três dias por lá, exploramos várias cidades e nesse vídeo aqui eu reuni as melhores dicas. Começamos nossa viagem então pela estação Saint-Lazare de Paris e de lá a gente pegou um trem até Rouen que durou 1 hora e 30 e custou 12 euros. Vou deixar o link do site que eu comprei por aqui. E de lá a gente teve que pegar um outro trem que custou 8,30 euros até Le Havre, porque é de lá que saiu o trem para o nosso primeiro destino. Chegando lá na estação de Le Havre a gente seguiu as placas de Gare Routière, que é rodoviária em francês, para a gente poder pegar a linha de ônibus 50, que é a linha que te leva diretamente para Onfleur, que foi o nosso primeiro destino na Normandia. E acabamos de chegar aqui no primeiro destino na Normandia. A gente veio para Le Havre, porque aqui que você pega o ônibus para ir para Onfleur, que é a cidade que a gente está indo hoje e é uma cidade super pequenininha, portuária, super linda. Dizem que é a mais charmosa aqui da Normandia. E aí como que a gente fez? A gente chegou então de Rouen, a gente veio de Paris para Rouen, de Rouen a gente veio para Le Havre, e de Le Havre a gente tem que pegar um ônibus. E o ônibus é esse aqui, ele é um ônibus assim, que não é, eu pensei que era um ônibus de cidade mesmo, mas ele é um ônibus especial, é a linha 50, e aí você pode pagar aqui com o motorista mesmo, e custa 4,20 euros. No site estava dizendo que era 1 e pouco euro e tal, então eu não sei muito bem o que foi esse preço, na volta eu vou tentar pesquisar mais para ver, mas a gente pegou aqui diretamente com o motorista, e aí o ônibus demora mais ou menos uns 30 minutos para chegar em All Floor. E como já era hora do almoço quando a gente chegou lá, esses são os preços do restaurante que a gente foi. Eu pedi esse crepe com raclete que estava uma delícia, e minha amiga pediu essa saladinha. E claro, a garrafa do, a água grátis que sempre tem nos restaurantes aqui na França. E chegamos aqui a All Floor, essa cidade que é muito fofa, a gente estava lá almoçando, a gente veio andando até aqui o porto, que é a principal atração da cidade, e ela é muito fofa, é um porto, né, então é uma área portuária muito linda, e é a principal atração aqui de All Floor. E vamos de Bracelete Brasileiro. O que é? Fica aí o questionamento. Não sei se é tipo aquelas pulseiras de amizade que a gente tem, mas aparentemente isso aqui é uma pulseira brasileira. Se alguém souber o que é, me fala. E aqui ao redor do porto tem vários restaurantes, só que eles são bem mais caros do que a rua que a gente estava. Então vou deixar aqui o nome da rua para vocês irem nos restaurantes, porque aqui é tudo mais caro, mas é muito lindo porque tem a vista para o porto, né? E se tem uma coisa que tem na Normandia, é coisa típica para você experimentar. Olha esses doces em formatos de frutos do mar. Tem também o caramelo salgado, que é com certeza o doce mais típico lá da Normandia. Deixei aí os preços na tela para vocês verem mais ou menos quanto que custam esses pacotinhos. A massa da Normandia que estampa tudo, e até o sal, que é considerado um dos melhores da França. Menos de cinco minutos de caminhada do porto que a gente estava, a gente já chega na próxima atração, que é a Igreja de Santa Catarina. Que ela é diferente porque, além de ser a mais antiga de madeira da França, a torre dela fica separada. Fica aqui na parte de trás. E, aparentemente, aqui na Normandia, é muito comum o xixi de vaca, porque pis de vaca é xixi de vaca. Não sei se é um suco, se é um negócio, não sei não, mas típico aqui. E depois não tem muito roteiro. É se perder pelas ruazinhas lá de On Floor, que são super fofas, e tem muito presente essa arquitetura que se chama Enchaimel. Nem sei se é assim que fala, mas são esse estilo de casa de madeira super típico lá da Normandia. Aqui em On Floor também tem esse museu, que é o Eugène Boudin, que ele foi um dos amigos de Monet. Então ele foi um dos artistas impressionistas mais importantes, mas ele é pago, então a gente não vai entrar. Vou deixar o preço aqui na tela, mas quem estiver vindo para cá, se interessar, é um outro ponto turístico. E o tamanho das ruinhas que tem aqui em On Floor. Essa pequena rua lá, On Floor. Vamos ver o que vai ter. É pequena. Sim. E ele é mesmo como essa? Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Do nada é uma rua normal, assim. Ai, é uma rua linda também, com arquitetura. E estamos aqui nos perdendo pelas ruas de On Floor, porque as atrações mesmo foram aquelas que eu mostrei. O porto, a igreja, tudo isso. Então, o legal aqui é ficar nos perdendo pelas ruazinhas que são muito lindas. E aí a gente vai também para o porto agora, porque já está próximo da gente pegar nosso ônibus de volta para Le Havre, para voltar para Rouen ainda essa noite. E a gente comprou umas coisas locais. Eu comprei um saquinho de caramelo salgado, que é típico aqui da região. E eu também comprei o suco de maçã ou xixi de vaca, como eles chamam aqui. A gente vai lá para o porto experimentar agora. Estamos aqui agora fazendo um piquenique aqui no porto. A Ambra já está com o sorvetinho dela. Você está bem? Le Gras? E eu já vou aqui, eu vou experimentar o caramelo salgado, que é muito típico daqui. E também o suco de maçã com gás. Nunca vi isso na minha vida, eu vou provar agora. Vou experimentar agora o caramelo salgado, típico aqui da Normandia. Eu amo caramelo salgado. Vamos ver se esse aqui é bom. É tipo uma bala mesmo. Hum! Você é bom? Você é muito duro. É muito duro, eu não consigo morrer. Já experimentei melhores. Mas é típico, né? Vale a pena experimentar, mas é muito duro. Agora, esse suco de maçã com gás, tudo pra mim. Muito bom. Esse aqui vale cada centavo. Eu comprei naquela lojinha, custou R$ 2,90, mas olha, esse aqui valeu, viu? Esse aqui vale a pena quando vier pra um flor. Suco de maçã. Se você gostar de coisa com gás, porque tem bastante gás, mas é perfeito. Lembra que eu falei que eu ia conferir o preço do ônibus? Ela é aquele mesmo, R$ 4,20. O site estava errado. Essa é a minha chute. É uma chute. Não tem pessoal, né? Não tem problema. É uma chute. O típico de maçã. O típico de maçã é ter uma chute. O típico de maçã é ter uma chute. segundo dia aqui na Normandia, já estou aqui de frente do ônibus, porque hoje a gente vai pra Etretat que é um dos lugares mais lindos da França, que eu mais queria conhecer, então a gente vai pegar o Flixbus, que demora mais ou menos 1h30 daqui de Rouen até Etretat e vai direto, então a gente achou essa opção melhor do que pegar ônibus e pegar trem, como a gente fez ontem, e aí a gente vai explorar a cidade e a gente vai sair daqui 10h15, chega lá 11h e pouca e vai embora, porque só tem um Flixbus, tanto de ida quanto de volta então são os horários, são aqueles horários e acabou, e aí a gente volta 16h45 então é um tempo que eu acho que é suficiente pra explorar a cidade, as falésias, porque a cidade é muito pequena, é mais turísticas pelo que eu vi, e o legal mesmo são as falésias, então a gente vai conhecer lá e explorar mais essa parte da França e agora tudo faz sentido, aqui fica a casa do autor de Lupin e é por isso que na série eles filmam aqui, e Etretat tudo faz sentido e é paga pra entrar o preço 8,50 6 euros 6,50 e aqui é a casa dele, em Etretat olha o Lupin ali no caminho até a praia então a gente parou numa padaria que a gente encontrou e comprou um sanduíche pra gente almoçar lá na beira da praia vamos chegar a Etretat e c'est magnífico estamos aqui agora comendo uma baguette bem francesa e a gente está já em Etretat e a coisa mais linda do mundo esse lado nem é o mais bonito é o de lá Vou mostrar pra vocês Realmente esse lugar Savoar da abelha Savoar, você vai e fica Simplesmente Etretá, é sobre isso Nadinha Mais, olha esse lugar Não parece Real, me lembrou Nisse, né, as pedrinhas, igual tem Nisse, que aqui não tem areia na praia São as pedrinhas E Etretá, olha esse dia E os pássaros Querendo roubar nosso sanduíche Também temos, também temos Ambra tá aqui com medo Mas é perfeito demais Ambra, what just happened with you? So you can see here I have blood Because I was eating A geslitz Que é o típico dessert From Etretá And a seagull just came And stole my dessert And we buy No, no Ambra foi roubada With violets And Etretá Não, não, não I just wanted my dessert E eu acabo de chegar em Nisse Mais uma vez A praia aqui também tem Essas pedrinhas Olhando aqui parece que é Nisse Então olha pro lado Etretá Agora a gente vai subir Pra ver as palestras de Etretá De cima Então a gente vai subir Naquele monte ali Que tem uma igreja também E a gente viu que leva mais ou menos Uns oito minutos pra chegar lá Nós vamos fazer agora É uma trilha super fácil de fazer Então todo mundo que vem aqui Pra Etretá Dá pra fazer E essa é a subida Até agora Sim, não tem nada de trilha E a vista já está E a vista já está E aqui ao longo da orla Tem os quadros do Monet Que foram pintados Ao vivo e a cores Esse aqui por exemplo Os peixes da pesca 1885 Esse aqui está no museu Lá de Honfleur Que a gente não entrou Mas está aqui também Ao vivo e a cores E esse aqui é dos quadros Mais famosos dele Que eu vi lá em Dijon Inclusive se você não ver o vídeo De Dijon Vou deixar aqui nos cards Mas Monet também pintou Essa parte aqui De Etretá Que é a mais famosa E pra quem já viu A série Lupin Da Netflix É aqui que está O carro do sequestrador Do filho do Lupin Aqui na frente de Etretá Da primeira temporada Quem viu Subindo agora no outro Tem várias vistas diferentes E é bem mais alto Do que o outro lado E tem várias placas de perigo Então tem que ficar atento Há algumas informações Pra você que quer visitar aqui Etretá Etretá fica na Normandia Obviamente E pra chegar até aqui Não tem como você chegar de trem Então meio de transporte Se você estiver no Road Trip Dá pra você vir de carro Ou você pode pegar um ônibus Que foi o que a gente fez Mas onde pegar esse ônibus Que é a coisa Porque você pode pegar de Paris Sair bem cedinho de Paris Chegar aqui na hora que a gente chegou E aí voltar nesse das 16 horas Então você fica uma Meio dia mais ou menos aqui Que é suficiente pra explorar Tudo que você tem pra explorar Ou você pode pegar o ônibus de Juan Ou de Leavo Que é muito mais próximo Que já é na Normandia Então vou deixar aqui Algumas opções De quando você chegar aqui E etretá E segundo dia Começando aqui em Juan E já estamos aqui de frente Da primeira atração da cidade Que é a igreja de Saint-Macleau E as ruas aqui São muito fofas Todos nesse estilo aqui Arquitetônico E a gente acordou cedo Pra explorar a cidade toda Que é muito fofa E vamos fazer todos os pontos Aqui de Juan Em um dia Tudo andando Vamos ver se vai dar certo E os detalhes aqui da catedral Essa partinha aqui Tá vendo que eles estão Todos sem cabeça A Abra me contou Que é porque Como é muito delicado Com o vento Foram retiradas as cabeças Só as maiores assim Que sobrevivem Mas lá se a gente reparar também Os dedos já foram Música E Juan hoje em dia Mundialmente conhecida Porque foi aqui Que a Joana d'Arc A famosa guerreira francesa Que foi queimada viva Aqui em Juan Foi aqui por exemplo Que aconteceu o julgamento dela Antes dela ir ser Queimada Lá na praça principal da cidade Então tem várias atrações aqui Que retratam a vida dela Tudo Porque hoje ela é considerada Uma santa aqui de Juan Música Música E essa é a Notre Dame de Juan A igreja mais importante da cidade E ela é super conhecida Porque ela foi diversas vezes Pintadas por Munir Juan inclusive Era uma das cidades favoritas de Munir Música Música E aqui em Juan E aqui em Juan Como em Praga Eles também tem esse relógio Que é super famoso E fica aqui no centro histórico de Juan Então aqui está tudo muito próximo Para você explorar Então dá para explorar tudo em um dia A gente seguiu caminhando então Para a antiga praça do mercado Que é a principal praça da cidade E é lá que fica a atual igreja da Joana d'Arc Ela tem essa arquitetura toda moderna Que é inspirada num barco Mas esses vitrais Eles são mais antigos Duma igreja que foi queimada E eles colocaram no lugar Aí nessa nova igreja Que é em homenagem A Joana d'Arc E lá tem também Exatamente o lugar Que ela foi queimada viva Outra igreja para visitar em Juan É a Santo Oen Que parece ser bem bonita Mas estava fechado Durante a nossa visita Então a gente ficou Só aproveitando os jardins mesmo Porque a primavera estava chegando E tinha muita coisa florida E na hora do almoço A gente resolveu ir nesse restaurante Que a gente viu Que tinha um monte de estrela Michelin E ele não era tão caro Então a gente resolveu experimentar E foi sensacional Esses são os preços Para você ter a noção Mas eles mandam cardápio sempre E a gente pediu Um prato 100% vegano Que estava uma delícia Eu não sei explicar muito bem O que que era Mas estava muito bom E de sobremesa A gente pegou esse suflê de chocolate Que foi simplesmente O melhor suflê Que eu já comi em toda a minha vida Olha essa cremosidade Valeu cada centavo A gente tentou ir no Museu de Belas Artes Mas infelizmente estava fechado E já estamos indo embora Aqui da Normandia Aqui estou de frente De uma das catedrais Infelizmente estavam fechados Durante a nossa visita Mas a gente já vai voltar para Paris Então assim Dá para ver Tudo na cidade Metade de um dia Porque é tudo Uma coisa do lado do outro E o museu Que era das coisas que eu mais queria ir Estava fechado hoje E assim Ele não é fechado segunda-feira Estava excepcionalmente fechado hoje Então eu vou ter que voltar para Juan Para ver ele algum dia Mas já estamos indo aqui Para a estação de trem Mais ou menos 20 minutos De onde a gente estava E já é hora de voltar para Paris Outra atração de Juan É a Torre de Joana d'Arc Que fica bem próximo Da estação de trem E hoje funciona como um escape game Inspirado na história da Joana d'Arc E estou aqui de volta Mais uma vez Na Garde de Juan Onde a gente começou esta viagem E aqui que eu termino também Então muito obrigada A você que assistiu o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Aqui embaixo E se inscrever no canal Para mais aventuras de mare Aqui na França Então muito obrigada Por ter assistido até aqui E até a próxima E até a próxima